Olá, Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar pela fé apostólica, pela fé preciosa, pela fé que está nos transformando a cada dia. O poder do Espírito Santo, desde a cabeça, vem sendo introduzido dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, para trazer a perfeição, a palavra manifestada em carne humana. Nós sabemos que a igreja está suposta a fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é chamado pela Bíblia, as primícias. Cristo é as primícias. Porquanto somos batizados com o Espírito Santo, estamos em Cristo. Então, o corpo de Cristo, as primícias, são os primeiros a serem vivificados em ordem para o arrebatamento. A palavra de Deus manifestada nesse tempo do fim, a palavra viva, a palavra que saiu do papel e tornou-se carne, tornou-se manifestada. De acordo com Romanos 8, toda a natureza aguardava esse dia, quando as promessas que estavam na Bíblia se tornassem efetivas, quando a dinâmica, o Espírito Santo, viesse para manifestar as promessas para este dia. Nós estamos aqui trabalhando por esta fé preciosa, trabalhando para trazer essa mensagem, a mensagem que foi Jesus Cristo manifestada em carne humana, nos dias da vinda do Filho do Homem. Esta é a promessa de Lucas 17,30. E também temos a promessa de Tessalonicenses que o mesmo Senhor desceria do céu para trazer o poder vivificador para o seu corpo, que é a igreja. Jesus Cristo vem fisicamente três vezes. A primeira vez foi para derramar seu sangue no Calvário. A segunda vez será quando nós o encontrarmos com ele nos ares. E a terceira vez será para estabelecer o milênio. Mas há uma vinda secreta, que somente os eleitos captarão isso. Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas se cumpririam. E há uma vinda secreta, porque ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós, os crentes, vós me vereis. Então a igreja está se preparando pelo poder da palavra. Veja, de fé em fé e de glória em glória, ela vem sendo transformada na imagem da palavra. O mundo não vai saber nada disso, porque é algo secreto. É algo que somente o corpo de Cristo, somente os eleitos que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, esses são os primeiros a serem vivificados em ordem para a hora do arrebatamento. A palavra de Deus, ela contém profecias, ela é profética, por isso ela é sagrada. E as profecias contém promessas, promessas que estão sendo cumpridas nesta hora agora. Quando chegasse a hora, quando o arrebatamento estivesse a um passo de ocorrer, veja, mistérios que estariam escondidos na palavra, seriam revelados à igreja para dar a ela fé, para ser transformada. Em Efésios capítulo 1, versículo 5 a seguir, está escrito, e nos predestinou para filhos de adoção. Então, esse é o grande mistério, esse é o mistério, ser predestinado. Veja, aos que ele elegeu, também os predestinou. Veja, e nos predestinou para filhos de adoção, sendo colocados em ordem no corpo de Cristo. Então, quando o eleito, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é colocado em ordem no corpo de Cristo. E Deus reconhece apenas esse corpo que foi julgado no Calvário. Por isso, a igreja não passará pela grande tribulação. Ela já está julgada. Ela já estava em Cristo quando ele foi no Calvário. Cada um de nós que somos eleitos, estávamos em Cristo. Quando ele morreu no Calvário, nós morremos com ele. E quando ele se levantou, nós nos levantamos juntamente com ele. Porque a igreja estava nele desde antes da fundação do mundo. Então, a igreja está sendo colocada em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. E Cristo é as primícias. As primícias são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito em ordem para que o corpo de crentes de todas as eras se levante, de acordo com a profecia. Vejam. E nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplástico de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplástico que propusera em si mesmo. Então, é a vontade de Deus dar a conhecer à igreja o mistério da redenção, dar a ela o conhecimento de sua posição em Cristo, do dia, da hora, da mensagem. Veja, verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, quando terminar a séria da Odisseia, já entrando para o novo dia, já entrando a eternidade, porque 8 fala da eternidade, e 8 é o retorno ao princípio, aonde a igreja estava em Cristo. Veja, uma igreja agora sendo congregada em Cristo, Cristo é as primícias, o corpo de Cristo sendo vivificado, veja, em linha, em ordem, ligado à cabeça. A única liderança que o corpo de Cristo reconhece é a palavra. Veja, não só a Bíblia, mas a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. A mensagem é a Bíblia revelada, e além disso, ela é a Bíblia manifestada, e os eleitos estão se alimentando do corpo-palavra do Filho do Homem, que é a palavra manifestada, que é Cristo outra vez, atrás de peles humanas. Veja, como ele sempre fez por toda a Bíblia. Agora, veja, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, trazendo a revelação a respeito dessa liderança, da cabeça levantando o corpo, da cabeça vivificando o corpo, da vida entrando para dentro do corpo, através da palavra, porque a palavra é Cristo, a palavra é Deus, a palavra é Espírito e vida. Então, disse ele, veja, a liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. Parágrafo 591, a seguir, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. É Deus manifestando-se em seu povo. Veja, essa é a razão, porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas, eles são uma. Cristo é a igreja. Deus e sua igreja são uma. Cristo tem voz, a grande revelação de Deus. Glória a Deus. Veja, ele mesmo desceu, em Apocalipse 10, vestido de uma nuvem, o Espírito Santo, que é Jesus em forma de Espírito. Veja, agora, aquela tremenda vida que estava no sangue, agora vem sobre o crente. Veja, até mesmo levando o seu nome, seu nome é Jesus, o ungido, porque no nome está a vida, no nome está a herança. Nós não tínhamos herança, mas através do batismo com o Espírito Santo. Veja, quando entramos em Cristo, recebendo o novo nome, e esse novo nome é a palavra, esse novo nome é Jesus manifestado, é Jesus revelado, o verbo. Veja, a razão porque ele, se chama Jesus, ele é o unigênito, é o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus, como aquele corpo manifestou. Então, aqui no tempo do fim, a igreja, o corpo de Cristo, veja, através do seu profeta, através de seus apóstolos e pastores, e assim por diante, está manifestando a mesma vida, que Jesus manifestou há dois mil anos atrás, e aquele corpo redimiu a tudo isso, e esses corpos, e através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação. Então, primeiro, Deus em Cristo, segundo, Cristo na igreja, e terceiro agora, a unidade, corpo e a cabeça, marido e mulher, Jesus e a igreja, o segundo Adão, e a terceira Eva, indo para o reino ressuscitado, pagou o preço, veja, vamos vivificados, estando nós mortos em delitos e pecados, pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos vivificou, nós estamos redimidos, Deus tem provado isso, através do seu corpo, entrando em sua igreja, veja, e nós permanecemos justificados em Cristo, diante dele, porque ele não pode pronunciar juízo, pois ele já tem julgado esse corpo, do qual eu sou uma parte, e você é uma parte, o que? Como eu sou uma parte? Aqui está isso, isso está em mim, Jesus disse, se minhas palavras estiverem em vós, veja, então o que disserdes, o que pedidos ao Pai, qualquer coisa em meu nome, isso será feito, porque ela está ali, justificada, glória a Deus, e justificado, é como se nunca tivesse feito, totalmente limpo, para que Deus pudesse tabernaculizar, para que Deus pudesse entrar para dentro da sua igreja, o Espírito Santo agora, na igreja, nela, 593 agora, ó, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso, porque, aí está você, aí está o corpo de Cristo, vivendo, permanecendo redimido, veja, justificados aos seus olhos, porque nós somos justificados, nós somos sua vitória, a igreja é sua vitória, nós surgimos nesses últimos dias, com este glorioso evangelho, mostrando sua vitória, ele morreu, para esse propósito, e nós somos prova de sua vitória, amém, quando nós o vemos descendo, e vivendo no meio da igreja, essa é sua vitória, mostra que ele, não pode, mantê-lo na sepultura, tampouco podem eles nos manter, isto é correto, e nós já estamos potencialmente ressuscitados, porque nós, temos ressuscitado da morte, e morte é incredulidade, em sua palavra, incredulidade, dos créditos, denominacionais, para uma palavra eterna, do Deus eterno, a qual é ele, ele próprio, operando através de nós, manifestando-se, que ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, e então, a palavra continua se movendo, para dentro do corpo, desde a cabeça, o que é isso, esta mesma palavra, nada pode ser acrescentado, ou tirado dela, deste modo, essa mesma palavra, se move, desde a cabeça, à medida que o dia, se aproxima, para dentro do corpo, para dentro do corpo, vindicando que eles são um, eles são marido e mulher, e eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito do seu espírito, está vendo, amém, como pode, como você sabe disso, dá o mesmo testemunho, mesmo fruto, mesma palavra, veja, manifesta Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo espírito, a mesma palavra, o mesmo livro, amém, os mesmos sinais, pois Jesus disse, as coisas que eu faço, vós também as fareis, oh, aleluia, que coisa, irmão, trabalhemos juntos, vamos dar as mãos, vamos em busca do último eleito, vamos em busca, dessa preciosa alma, que a hora que ela for mergulhada, no sangue de Jesus, se dará o arrebatamento, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.